Mais um estudo agora interessante que saiu aqui no Congresso Europeu, a FIRE, vem da relação de FA com DAC crônica. Qual é a bronca? Veio, você já viu isso aí no consultório, você tem lá o paciente com FA, com indicação de anticoagulação, certo? Chardes vasca aumentar, dois chardes mesmo, e que tem uma doença coronariana crônica. Não teve síndrome coronariana aguda no último ano, não botou estêndico no último ano, pode até ter revascularizado, mas tem tempo já. E aí, o que você vai fazer com esse paciente? Você deixa só o anticoagulante e resolve as duas coisas, você deixa o anticoagulante e o anticoagregante. Essa é uma dúvida frequente. Muitos guidelines já mandam você deixar apenas anticoagulante depois de um ano, mas isso baseado em estudo observacional, só tinha tido um trial sobre isso até hoje, e era para ter chegado em 2 mil pacientes, chegou em nem 700. Então não tinha poder para bater o martelo, que era seguro fazer isso e eficaz, né? Então a pergunta principal é essa. Em pacientes coronarianos crônicos com FA, com indicação de anticoagulação, eu deixo só monoterapia, e no caso desse estudo foi testado monoterapia com o Rivaroxabana, ou eu deixo terapia dupla, anticoagulante, nesse caso o Rivaroxabana, mais um antiagregante. O endpoint primário tinha dois, né? Como é comum nesses estudos de antiplaquetário e barra anticoagulante. Um de eficácia, que era um desfecho composto, um bocado de eventos químicos aqui, infarto, AVC, morte, etc. E um de segurança, que era major bleeding, né? É sangramento maior, basicamente. Critério de inclusão, o paciente tinha que ter AFA com CHAD pelo menos igual a 1. A gente está falando de CHAD mesmo, né? Nem CHAD de VASC. E coronaripatia, que poderia ser ou uma lesão maior do que 50%, que está em tratamento clínico, ou um paciente que já angioplastou, ou já fez revascularização cirúrgica, mas já tem mais de um ano. Basicamente isso. Aí dois grupos, né? Um só com Riva. Nesse caso aqui a dose é um pouco diferente da dose que a gente usa, era 15mg dia se o cristo fosse acima de 50 e 10mg dia se fosse entre 15 e 49. Por que isso, Eduardo? Porque a população que foi avaliada era basicamente de japoneses. E orientais, de forma geral, eles têm a sangrar a mais com anticoagulante. Então tem trabalho mostrando que nessa população, você dá 15mg de VO, ele vai atingir um nível cérebro similar à população ocidental usando 20mg. Então não parece ser um grande limitante, não. E o outro grupo era a Riva contra a Plaquetária. Podia ser AES, Clopidogrel, tanto faz. Resumindo, resultados foram avaliados 2.236 pacientes. A monoterapia era um trial de não inferioridade. Então a monoterapia foi não inferior em relação à eficácia, ou seja, entre astros, deu igual a evento isquêmico em relação a usar a terapia dupla. E como esperado, foi superior em relação ao sangramento. Deu menos sangramento do que a terapia dupla, certo? Um detalhe é que o trial foi interrompido preconcebiamente, seria um estudo truncado, porque houve uma tendência de maior mortalidade no grupo de terapia dupla. Ah, Eduardo, mas estudo truncado geralmente é furado. Mas veja, dessa vez aqui, na análise estatística, eles previnham ter 219 eventos isquêmicos. E foi truncado com 210. Então, sinceramente, não parece ser nada que vá alterar a validade dos resultados. Então, resumindo, em pacientes com FA, com indicação de anticoagulação, e coronariopatia crônica, mais de um ano de qualquer procedimento de revascularização, etc., você usar só anticoagulante é igual em relação a eventos isquêmicos, em relação a terapia dupla e causa menos sangramento. Então, corroboro o que grande parte das diretrizes fala, mas agora, com estudo randomizado, bonitinho e tal. Alguns questionamentos podem fazer. Mas será que isso vale para a vafarina? Valeu para a Riva, mas será que vale para os outros NOX e para a vafarina? Provavelmente sim. É a história do próprio conceito, né? Todos os trials com NOX mostram efeitos mais ou menos homogêneos, né? Depende da dose, etc. Da bigatrana, por exemplo, uma dose mais alta já é mais eficaz em aumentar, diminuir a eventos isquêmicos, mas aumenta um pouco o sangramento. Enfim, mas de forma geral, eles são bastante uniformes. E provavelmente vai ser estendido isso também para os pacientes que usam vafarina, né? Mas, mais uma vez, agora a gente tem uma evidência randomizada de trial clínico mesmo. Então, trial é importante para a prática da gente do consultório. A gente já vinha fazendo isso no dia a dia do consultório, mas agora com embasamento maior.